Estamos aqui com a professora Margarida Fael, né, e ela vai conversar com a gente sobre o evento, a premiação do concurso literário. Ela vai dar mais detalhes pra gente, vai falar um pouquinho também sobre ela. É isso, professora Margarida, bom dia. Bom dia. Aqui o seu microfone. Aqui. Bom dia. Pode olhar ali ou aqui. Certo. Bom dia, Bárbara. Muito obrigada pela recepção. Certo, fica à vontade. Bem-vinda aqui no programa TV News, né, a Raquel Rocha indicou a senhora pra conversar com a gente e dar mais detalhes sobre esse evento, né? Pois não, pois não. A Raquel é muito querida já, já tive a alegria de ser entrevistada aqui uma vez por ela, né, e é aquela doçura de pessoa, como eu estou notando aqui também, ao lado. Que bom. Então, qual o objetivo desse concurso literário, né? Explica pra gente como é que vai funcionar. É, exatamente. Nós abrimos Bárbara em setembro de 22, não é? O primeiro concurso literário da Alita. Alita, como você sabe, está realmente fazendo um trabalho voltado para a comunidade, não é? Especialmente para as escolas. Já temos um programa chamado Roda de Leitura, onde, por escolas, vários alitanos vão trabalhando com histórias infantis, não é? Com histórias infantis e juvenis, de escritores brasileiros e tem trabalhado muito também com os livros infantis do nosso Ciro de Matos, não é? E uma outra iniciativa que nós tivemos agora em 22 foi realmente abrirmos um primeiro concurso literário na Alita, não é? E foi, nós pensamos muito desde o início, o que é que nós gostaríamos de fazer, não é? O objetivo básico seria realmente exatamente esse, incentivar a literatura, a leitura e a produção literária, não é? A região de Itabuna e Ilhosa é uma região rica já em estudantes universitários e esse foi o primeiro objetivo. O segundo foi, mas o que faríamos, o que pediríamos, não é? Pediríamos, por exemplo, faríamos um concurso sobre poesia, sobre poemas, mas aí nos veio a ideia de, considerando as necessidades regionais, de nós termos como tema o nosso rio Cachoeira, não é? O nosso rio que já foi tão belo, não é? Tão bonito, apesar de tudo ainda consegue ser bonito, não é? E, mas que tão sofrido, não é? Tão os anos passando e o rio continua, não é? Sem o devido tratamento necessário, exposto, não é? Expondo toda uma população a suas intempérias mesmo. Então resolvemos pôr um concurso de crônica, crônica literária sobre o rio Cachoeira. E amadurecemos e realmente em final de setembro nós lançamos o primeiro, lançamos o edital do concurso literário, crônica literária, tendo como tema o rio Cachoeira. E é esse concurso que estamos sinalizando, não é? Nesse momento. Que bom, acho uma excelente ideia, não é? Qual o público-alvo que vocês planejaram atingir com esse evento? Exatamente. Esse foi um segundo ponto de discussão, mas nós concluímos por fazer um concurso voltado para estudantes universitários, não é? Da região Cachoeira, da Bahia apenas, não é? Delimitamos a região Cachoeira para que não tivéssemos, assim, uma área muito grande, não é? Nós temos o trabalho da nossa Alitana, que é professora da UESC e da doutora Lourdes Bertol, uma delimitação geográfica e nós fizemos no edital, colocamos a necessidade de que os estudantes universitários pertencessem a essa delimitação geográfica, não é? Então, o público-alvo, estudantes universitários. E como é que está, assim, o nível de participação? Pois é, nós tivemos um número razoável, não tivemos um número imenso, mas o que surpreendeu é que, apesar de não ser um grande número, mas nós tivemos boas redações, não é? Nós focalizamos o seguinte, nós tínhamos que observar o conteúdo literário, o nível de escrita, o uso da língua culta, não é? Mas que nós tivemos como ponto, e ficou isso bem claro no edital, que é que a redação tivesse como foco o rio Cachoeira e suas condições socioambientais. Ah, bacana. Não é? Deu uma abrangência bem maior. É, uma abrangência bem maior, porque o nosso grande desejo é que esse concurso leve, ele mexa um pouquinho, ele mexa com a comunidade e ele mexa com os órgãos públicos, né? Ele mexa com os órgãos científicos, com as próprias universidades, né? Porque nós temos aí um problema pela frente que não se resolve nunca, um rio, né? Que ultrapassa toda uma região, que vem lá desde a região do Colônia, né? E, no entanto, ele está aí, como nós sabemos, né? Sujeito às intempéries, sujeito como reduto de dejetos, né? Então, as saudades, quando a gente vê, assim, por exemplo, a obra do nosso Ciro de Matos recordando o rio da sua infância, já não existe esse rio, onde se possa tomar banho, onde os areeiros possam entrar, onde há as lavadeiras, não existe mais isso, né? Não existe mais, né? Infelizmente, a gente chamou a atenção aqui, professora, inclusive, tem uns 15 dias, né? Batemos um papo aqui com um morador ali de uma fazenda, às margens do Rio Cachoeira, na BR-415, e ele chamava a atenção porque, do outro lado, está se construindo uma nova estrada, né? Uma nova rodovia, que vai desafogar aí a 415, vai ser mão dupla. E, naquele momento ali da construção, o governo desapropriou toda uma faixa margeando o Rio Cachoeira. Sim. Mas não vai se usar toda a faixa para construir a estrada, né? Então, essa terra vai ficar devoluta. E se o município de Ilhéus, ao qual ela pertence, não se manifestar através de projetos para aquela área, juntamente com a Câmara de Vereadores, aquilo ali pode virar uma grande favela à beira do rio e vai contribuir para poluir ainda mais com casas ribeirinhas ali. O que é lamentável, né? A gente espera que isso não aconteça. Porque aqui no município, por exemplo, já tem um movimento aí do prefeito, do governo do estado, para tirar a população ribeirinha do centro urbano aqui, né? Que até corre risco de enchente também. Exatamente. Não só pela estética, pela limpeza do rio, mas também pela questão da segurança dessas próprias pessoas. E, Ilhéus, a gente não está vendo nenhum movimento no sentido da prefeitura ou da Câmara de Vereadores em tomar posse daquilo ali, fazer algum projeto urbanístico, alguma coisa, né? Para evitar futuras invasões e a degradação ainda maior do rio Cachoeira. Quer dizer, da margem do rio, né? Porque tudo isso vai causando assoreamento, problemas, esgoto sendo jogado diretamente no rio. E a gente lamenta. Há alguns anos atrás, eu ainda estava, porque eu sou aposentada da Universidade Estadual de Santa Cruz, né? Nós tivemos um programa que estava tendo um efeito muito bom. Era ligado à diretoria do curso de ciências agrárias e ambientais, mas tinha uma diretoria específica, eu até faço questão de me lembrar o nome dela, a professora Maria Luzia Melo. Isso, gente muito boa. E a professora Maria Luzia fazia já um trabalho muito interessante, inclusive, de reflorestamento de margens nesses municípios, né? Inclusive, eu vi o Cachoeira ali no centro urbano, né? É o que é hoje aqui no centro da cidade, graças a esse trabalho dela. Exatamente. Primeiro ela trabalhou numa entidade governamental, né? Exato. Depois ela fez a ONG, que era a Casa das Águas, né? É, quando ela saiu também da universidade, ela ficou com a ONG. Mas, infelizmente, essas coisas parecem que quando alguém toma frente e depois a pessoa tem que se ausentar e aí a coisa fica. E o fato é que tanto o poder público quanto os órgãos ambientais, quanto eu acho que as universidades têm um papel muito importante nisso, né? Eu acho que a minha própria UESC, que continua aí brilhando e tal, mas eu acho que ela tem que tomar um pouco mais à frente disso e dar as mãos de uma maneira muito forte. Porque é muito triste nós, né? Por toda a situação, por toda a situação de saúde, por toda a situação, como o senhor colocou, do desenvolvimento regional, de estética, não é? Te dá, então, um outro nível de vida realmente às pessoas e tudo isso depende de um rio, né? É. Todas as grandes conquistas, todas as grandes cidades nasceram às margens de um rio, né? É verdade. Os poetas estão aí lembrando sempre isso. E um exemplo da vida que o rio traz, né? É quando você vê, por exemplo, uma imagem no deserto, por exemplo, o rio Nilo, né? Se você sobrevoar o rio Nilo, você vai ver que em torno dele tem um deserto, mas nas margens dele é a vida, né? É. Uma pessoa de minha família acabou de visitar há pouco tempo e depois me disse assim, mas é incrível, incrível com aquele rio. Parece que as margens são pródigas, são, né? A beleza, a vegetação, né? A vegetação, é. O rio traz vida. O rio traz vida. O professor, a senhora tem uma história, né? Grande aqui em Itabuna, a gente acompanhou sempre. E se não me engano, a senhora deu do tempo da FESP, né? Sou. Eu sou da FAF. Ah, é da FAF ainda, né? A filosofia é essa mais velha ainda. E não parece, viu? Sou da FAF, a FAF de Dona Amélia Amado, a quem eu tenho uma lembrança memorável de Dona Amélia. Ah, que bom. A senhora chegou a conviver com ela, né? É, chegamos. Eu fui aluna da FAF durante todo o antigo ginásio e o curso pedagógico, né? E naquela época, a Dona Amélia ainda não tinha feito a doação. A escola tinha diretores, mas ela nos visitava. Ia às classes, no mínimo de dois em dois meses. Ela ia a cada classe. Pessoalmente, né? Saber como é que nós íamos, né? Como é que nós estávamos. E depois fomentou aquele grande grupo de pessoas na aspiração de fundar a Faculdade de Filosofia, né? Que foi realmente grande, graças à iniciativa dela. Pois é. Então eu venho de lá. É, de lá. Que daí é que surge a união da FAF com a... É, a economia. A economia, né? A Ficabuna e Direito em Leus. E Direito em Leus. E aí forma a FESP. É, Federação das Escolas. Bom, então, a senhora tem propriedade para falar sobre isso, né? Como é que a senhora vê? Porque a gente vinha sonhando, né? Desde o tempo da FESP com uma universidade pública de qualidade, né? Aí veio a UESC e hoje nós temos a Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Exato. Como é que a senhora avalia hoje essas duas universidades aqui, em Itabuna, né? Leus e Itabuna, né? E o que é que elas trouxeram de, digamos assim, de contribuição para a nossa sociedade? A senhora acha que elas realmente exerceram o papel que deveria até agora? Olha, logicamente, a primeira coisa que a vinda da universidade, inicialmente a UESC, não é? Ela deu realmente, não apenas a esse pequeno contexto Itabuna e Leus, mas a toda a região, ela abriu possibilidades incríveis. Eu fui professora naquela época, eu sou professora em literatura, né? Então, tive alunos do baixo ao extremo sul, não é? E vi o quanto isso trouxe de novas esperanças e de novas possibilidades, né? A UESC depois cresce muito, não é? A UESC cresce a partir da década de 90, já caminhando, já na estadualização, ela passa a ter todos os custos necessários para se tornar universidade e eu acredito, acredito, não tenho certeza do quanto a UESC foi o grande embrião de desenvolvimento educacional na região. Então, aliado a isso, a Universidade Federal do Sul da Bahia, não é? Deve estar dando aí, tenho certeza de que sim, uma contribuição imensa, porque Itabuna e Leus se tornaram centros regionais de educação. É verdade. A gente tem o Sudoeste lá, a Universidade Sudoeste, Conquista e Jequié, não é? Com o campus também em Jequié. Temos a Uneb com, acho que, quase 50 campus pelo estado inteiro, não é isso? Mas, acredito que a força dessas duas universidades públicas aqui, realmente, dão uma outra condição educacional. Agora, muito, eu não estou vivendo atualmente aqui, não é? Desde que eu me aposentei, eu moro em Salvador. Salvador. Mas venho muito, venho assim, no mínimo duas, três vezes no ano, tenho os amigos, pertenço à Alita, né? E tenho os colegas de sempre, que continuamos muito amigos, não posso, assim, avaliar inteiramente. Mas vejo que proliferaram as instituições privadas também, não é? Já são muitas faculdades privadas. Agora, no caso, por exemplo, da minha UESC, que eu continuo amar do mesmo jeito, eu espero que ela desenvolva-se cada vez mais no sentido do apoio à comunidade. Olha aí, a questão do Rio, por exemplo. Exatamente. Ela está indo muito bem do ponto de vista científico, a universidade está muito bem, é cotada como, hoje, uma das grandes universidades no Nordeste brasileiro, mas eu acho que, não sei, eu até peço desculpa se o Heitor estiver me ouvindo, mas eu acho que ela ainda tem que ir mais fundo na questão da extensão. Isso. Da extensão. Eu já até tive o apartado de entrevistá-lo aqui, já falamos sobre isso, né? Porque a universidade, a gente sente uma ausência, né? Exatamente. Eu acredito que... Porque a gente acompanha, né? E como eu tenho as ligações, tudo eu recebo daqui. Às vezes, eu tenho um irmão que mora aqui, e às vezes eu mando dizer uma coisa a ele que eu soube lá, e que ele nem soube aqui ainda, né? Olha aí, também. Porque as ligações. Mas eu acho que vamos chegar, né? Olha aí, estamos dando uma boa oportunidade aí à questão do Rio. O ESC está na frente. É isso aí. Professora, é para a gente encerrar, qual a avaliação que a senhora faz do campo literário, né? A partir desses eventos que são realizados, né? Do que chega até a senhora hoje, nesse sentido aí da literatura, né? A senhora que é dessa área. Sei. Olha, eu tenho acompanhado... Eu escrevi já três livros. O primeiro com o Gustavo Felicíssimo, que foi o meu editor, e os dois outros com o Gasparetto, né? A Geneu Gasparetto, que é meu colega de UESC também. Pessoa por quem eu tenho uma consideração muito grande. E fico muito feliz porque no grupo de ação da Via Literária, de Gasparetto, eu estou vendo muitos novos escritores. Mas é muita publicação, né? Então, isso está, né? Ele tem um grande grupo, tem um outro grupo também da Secretaria Municipal de Cultura de Ilhéus, com a Uberacy, que é um moço muito votado para isso, né? E eu tenho ficado, assim, muito feliz porque nós temos, realmente, estamos com uma play de escritores novos, né? Isso é muito bom. E com qualidade, né? A senhora vê qualidade, né? É, exatamente. Isso é bom. Exatamente, é, exatamente. Agora, eu gostaria só de, se tiver um tempinho, falar um pouquinho que, no... Então, no sábado à noite, né? Dia 27, a Alita estará fazendo... Amanhã, né? É, amanhã à noite. Amanhã, dia 27, é. No auditório do Hospital de Olhos... Ah, Beira-Rio. Beira-Rio, é. Nós estaremos, então, fazendo uma sessão solene, com dois objetivos. Um é dar ao nosso escritor, Círio de Matos, o título de presidente de honra da Alita. Ele já foi presidente, né? Foi um dos fundadores, ele, doutor Marcos Bandeira, né? E outros, e agora nós estamos otorgando a Círio de Matos o título de presidente de honra, né? Ah, que bom. Exatamente no momento em que ele acabou de receber mais um prêmio pela obra dele, né? O Círio já tem mais de 60 prêmios, entre nacionais e internacionais, e ele recebeu agora o prêmio Casa de las Américas, de Cuba, né? E, por tudo isso, ele estará, no próximo sábado, recebendo o título de presidente de honra da Alita, né? Ah, que bom. E o outro motivo é exatamente a publicação dos resultados. Aliás, publicação já foi feita, o resultado do concurso, mas a premiação... A premiação, né? É, a premiação. Nós tivemos... Nós vamos premiar os três primeiros lugares, né? A primeira crônica, o título é Corredeiras com Muitas Histórias. As corredeiras aí são do Rio Cachoeira, né? Certo. A segunda é, se não me engano, deixa só o título, mas é... Tá do lado de casa. O Rio e Três Cidades. Ah, o Rio e Três Cidades, né? O Rio e Três Cidades. Ah. Deixa eu ver pra não dizer o título. É Três Cidades e o Rio. Ah, Três Cidades e o Rio. É, Três Cidades, a Corredeiras com Muitas Histórias. Ah. É do Ronaldo Correia. Certo. Aluno da Estácio de Sá. Ah. Três Cidades e o Rio. De Lucas... Ser... Lucas Carreira Santos. Certo. Da Federal do Sul da Bahia. Aham. E Marcos Antônio Maurício da Costa, da UESC. Ah. Com o Velho Homem e o Velho Rio, o título, o terceiro lugar. Então, esses três estarão sendo premiados na noite de sábado, né? Que bom. O que é realmente, assim, uma imensa alegria pra nós. Ok. Professora, eu queria parabenizá-la, né? Pela história que a senhora tem aqui na educação, no ensino superior. E agradecer por ter vindo aqui ao nosso programa. É uma honra pra gente, né? A honra é minha. Nas próximas vezes, pra gente debater outros temas aqui ligados à educação, né? E também abraçar a Raquel, né? Que virei aqui hoje. Exato. Está doentinha. Está doentinha, né? Falou comigo ontem, eu disse assim a ela. Olha, para de falar e escreva. Ela não estava nem aguentando falar. É, ela está gripada, né? Está muito gripada. Raquel, recuperação pra você, viu? Exatamente. Espero que você se recupere logo. E, professora, estamos aqui sempre à disposição, né? Eu agradeço. Eu agradeço muito. Obrigada, senhora. Sou eu que me sinto honrada e agradecida de ter a oportunidade e de estar outra vez aqui com vocês. Ok. E esperamos que a senhora volte outras vezes aqui. Sempre que estiver aqui e esteja convidada, eu irei. Eu virei. A senhora já está sempre convidada. Eu vou falar com a Raquel, né? Que sempre que a senhora vier aqui, vamos convidar uma entrevista aqui. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Parabéns, Alita, né? Que vai ter, então, aí o seu presidente de honra. Empossado, né? De honra amanhã. Exatamente. O Círio de Matos, o nosso grande escritor. Isso, Círio de Matos. Ele esteve até aqui semana passada, né? A carreira brilhantíssima, né? É. Brilhantíssima. Com certeza. Quase 70 obras publicadas. É interessante, né? É mais um que se junta aí na galeria, né? É. Outros grandes escritores baianos, né? Baianos, né? E tabunense, baianos, brasileiros e agora internacionais também. É, trouxe essa honraria para a Bahia, né? Exatamente. Casa das Américas, né? Exatamente. Valeu. Muito obrigado. Obrigada a todos. Ok. Vamos seguindo com o programa aqui. Bárbara. Então, a professora Margarida, nós temos mais um tempinho para conversar com a professora Margarida. Ah, você queria fazer mais uma pergunta? Perdão. Nós temos mais um tempinho. Eu pensei que você não ia perguntar. Vamos aproveitar, né? Ah, então me perdoe, professora. Nada. Eu achei que ela não tinha mais perguntas, eu falei, ó, então... Mas no final dá tudo certo, né, professora? Com certeza. Então, voltando sobre o concurso literário, que aliás é o primeiro concurso da Academia de Lerda. E tem as premiações, né? A senhora lembrou que o público-alvo são os estudantes universitários da região cacaueira aqui. Exatamente. E aqui eu tenho as informações das premiações, né? No caso, o primeiro lugar será concedido o valor de 3 mil reais, né? Isso. O diploma é a publicação na revista Guriatã, periódico da Alita, né? O segundo lugar será concedido o valor em dinheiro de 2 mil reais, na menção honrosa e publicação na revista Guriatã, periódico da Alita. E o terceiro lugar será concedido o valor em dinheiro de 1 mil reais, né? A menção honrosa também e publicação na revista Guriatã, no periódico da Alita. Eu acho muito interessante, né? Promover a literatura, né? No meio universitário para os jovens é uma proposta muito boa. Exatamente, essa é a nossa primeira incursão exatamente em referência aos estudantes universitários. Porque como eu disse inicialmente, a Alita já tem um trabalho com os estudantes da educação básica, né? A chamada roda de leitura, né? Onde são feitas contações de história, né? Já fizemos também, comemoramos o dia do livro infantil na praça pública. Então, é uma grande preocupação da Alita realmente chegar à comunidade educacional, né? E agora nós, com esse primeiro concurso, estamos chegando então aos estudantes universitários. A senhora é professora de que disciplina? A senhora já é aposentada ou ainda atua? Conta pra gente um pouquinho. Não, sou aposentada desde 2004. Estou lá de literatura brasileira da Universidade Estadual de Santa Cruz. Mas fui professora durante muitos anos da escola básica, né? O antigo ginásio, depois curso pedagógico, curso científico também na época, né? Que eu me sinto muito honrada por ter sido uma professora da educação básica. É uma coisa que conto muito na minha história também. A senhora começou muito jovem, né? Comecei. Comecei jovem. Quais foram as escolas que a senhora passou aqui em Itabuna? Olha, eu ensinei no Colégio Estadual de Itabuna, depois fui vice-diretora do Centro Integrado Os Camarim Falcão e fui a primeira diretora, implantei o Centro Educacional Antônio Carlos Magalhães, que hoje é a escola da Polícia Militar. Ah, certo. É, exatamente. E foi um dos trabalhos que eu mais, modéstia à parte, me orgulho, porque implantar uma escola é uma coisa importante, né? E era uma escola de pré... Todo o antigo, né? A primeira etapa até a oitava série, né? Então, uma escola grande. E nós fizemos, eu e a minha equipe, fizemos um trabalho, assim, muito interessante. Trabalhamos o social, porque ela fica ali, exatamente. Onde tem toda a região dos funcionários, do funcionalismo da CEPLAC, né? Então, foi um trabalho muito interessante. Foi década de... Oitenta. Oitenta. Década de oitenta. Fica ali do lado do batalhão. Exatamente. O batalhão, naquela época, nos ajudava muito. Hoje, ali, é a escola da Polícia Militar, né? Como é que a senhora vê hoje essas escolas militares, né? Tem gente que é contra, né? Não, olha, do que eu, eu não sou especialista nisso, obviamente, mas do que eu noto, inclusive de pessoas que eu conheço e que tem filhos estudando, as pessoas gostam muito, porque essas escolas primam por uma coisa que, do meu ponto de vista, é muito importante, que é o exercício da ordem, da disciplina, né? Exatamente. Uma coisa é a criança ter alegria, uma coisa é a criança ter espaço pra brincar, não é? É. Mas a criança precisa, porque a vida exige isso. A vida exige que nós tenhamos ordem, a vida exige que nós tenhamos respeito a normas, a horários, não é? Eu acho que, talvez, entre umas outras questões, mas eu acho que, do que eu conheço, e pessoas que têm filhos ainda estudando nessas escolas, eu acho que essas crianças têm muito a ganhar. É, eu acho que hoje, eu sentiria falta se eu estudasse hoje, né? Que é da disciplina de educação moral e cívica. Moral e cívica. Né? Tem gente, principalmente... Não espalhe mais nisso, né? Hoje, todo mundo contra, né? Mas eu acho que era uma coisa fundamental pra o jovenzinho ali, né? A criança que tá querendo entender um pouco do mundo, das regras do mundo, né? O que é que tem que ser feito, por que tem que ser feito, né? Porque, quando a gente é criança, a gente não entende certas coisas, né? Então, a criança ali, quase adolescente, ela fica se perguntando, ah, mas por que isso é proibido? O que é lei? Por que isso? Por que aquilo? Então, essa matéria, ela realmente dava um conhecimento dessa área, né? Pra criançada, do que é dever, do que é direito, né? Exatamente. Hoje, inclusive, porque nós tivemos, talvez, de 30 anos pra cá, uma série de mudanças de paradigmas, né? Paradigmas educacionais, paradigmas no campo da psicologia, né? Mas, eu tenho lido muito a preocupação dos psicólogos e mostrar que a criança precisa de segurança, não é? Exatamente. A criança precisa de segurança, e ter segurança significa ter horários, né? É. Ter aquele que vai lhe dar rumo, que vai lhe dar caminho, não é isso? Isso, isso. E eles estão mostrando mesmo que, ao invés disso fazer mal, muito ao contrário, né? Porque é que, um pouco, a minha geração, por exemplo, eu acredito que é uma geração que deu certo, no sentido de que conseguiu trabalhar cedo, né? Quase todas as minhas grandes amigas, nós começamos a trabalhar muito cedo, trabalhamos e lutamos com muitas dificuldades, mas nós tínhamos rumo, nós tínhamos a noção de dever, de cumprimento de horário, de cumprimento de normas. Isso não faz mal, muito ao contrário, isso dá segurança. Dá segurança. Isso dá segurança, né? Ainda bem que eu tenho visto aí uma pleia de jovens psicólogos mostrando isso, né? Eu fico muito animada com isso. E outra coisa, né, às vezes a gente pensa por um lado, a gente não, os legisladores, né, pensam por um lado só, não analisam o todo. Exatamente. Então, por exemplo, eu tive minha primeira carteira assinada, eu tinha 16 anos, 16 anos, né? Hoje, não se pode fazer isso, né? O estímulo é que o adolescente estude, eu concordo. Claro, lógico. O estudo tem que estar em primeiro lugar. Mas não impede, não podia impedir que ele trabalhasse, pelo menos um turno, né? Por quê? Porque ele vai contribuir com o INSS, ele vai poder se aposentar, né? Ele vai ter essa segurança que vai se aposentar, ele poderia contribuir para aqueles que já estão aposentados, né? Porque vai ter uma conta aí que lá na frente não vai fechar, porque nós temos hoje jovens de até 25 anos que ainda não entraram no mercado de trabalho. E quando é que esse povo vai entrar no mercado de trabalho, né? Então, quando é que eles vão começar a contribuir? Se é que eles vão contribuir, né? Porque tudo está mudando aí, daqui a pouco nem contribui mais, né? Então, o trabalho vai ficar sempre informal e aqueles que precisam não se aposentar lá na frente não vão ter como, porque de onde vai vir esse recurso, né? É um grande impasse. É um grande impasse, a não ser que se mude aí todo o projeto de arrecadação do Brasil, né? Exatamente. E a verba venha de outra fonte, porque nessa fonte aí de carteira CLT, eu não estou vendo um futuro muito garantidor, não, viu? O negócio está complicado. Então, eu acho que os legisladores tinham que pensar nisso tudo, né? Em todo esse arcabouço. Se fala tanto em arcabouço, né? Então, eu tinha que pensar no todo, olha, se eu não tiver trabalhador contribuindo a partir dos 16 anos, ele não vai poder contribuir para quem está aposentado a geração, duas gerações à frente dele. Então, eu teria que pensar nisso. Isso é um grande problema, inclusive, no mundo, né? No mundo inteiro. Nós vimos agora na França aquela questão toda por causa de dois anos de aposentado e a mais. Pois é, tivemos quase uma guerra civil, né? Parece incrível, né? Um dos países da história do mundo, né? É, tem uma guerra quase civil dentro do país. Por causa de dois anos. Dois anos a mais. Não só cinco, nem sete, nem mais de dois anos. É, de dois anos. Não é? Então, realmente, é um dos... Eu acho que o mundo vive um momento difícil. Difícil, é. De mudança de paradigmas nos mais vários sentidos, variados sentidos, né? E no meio de tudo isso aí, a gente precisa olhar a criança e o jovem. Exatamente. Que, antes de tudo, ele tenha segurança. Segurança. Na família e na escola. Exatamente. Depois na sociedade, obviamente, né? Professora Margarida, e essa situação atual? Na época que a senhora dava aula, né? Era outra situação. Os alunos tinham mais respeito. Conta pra gente a sua visão, né? Da atualidade com relação aos alunos. Que aluno hoje em dia tá matando o professor, tá agredindo o professor. E a situação tá bem feia, né? Com relação à educação. Conta pra gente qual a sua observação. Olha, como eu disse, eu estou afastada da educação como sala de aula, né? Desde 2004. E já antes, eu estava apenas, durante aqueles últimos anos, apenas no ensino superior. O que é uma relação totalmente diferente, né? É uma relação com jovens, com adultos, né? Então, particularmente, eu nunca tive problema nenhum. Agora, mesmo antes de me aposentar, eu já tinha colegas, professoras, né? Por exemplo, na UESC, que haviam sido minhas alunas. E que estavam já ensinando na educação básica. Tanto no fundamental, no ensino médio. E já estavam meio entristecidos, né? Com o que se deparava diante delas, né? Uma criança que não se submetia a determinadas normas, né? E o que eu me lembro que algumas me diziam assim, mas o pior não é isso, não é a criança. A criança a gente entende. Mas o pior é a relação com pais, com a escola. Porque os pais, às vezes, estão mais preocupados que o filho seja atendido nas vontades dele do que observar se aquele atendimento é benéfico pra ele, né? Então, eu acho que realmente... Eu acho isso, Bárbara, que nós vivemos um momento difícil, né? E que, muitas vezes, as pessoas se negam até a dar determinadas opiniões, porque... Porque o mundo hoje é cancelar também, né? Tá lá atrás, já passou, o mundo não é mais isso, não. Não, isso era bom, viu, professora? Hoje tem um negócio aí de cancelar. O pessoal procura logo. Vamos ver se a professora Margarida Faio tem rede social aí. Se tiver, vamos cancelar ela. Não, tá um absurdo, né? Tá um sistema complicado. As pessoas não querem mais ouvir o outro, não querem trocar ideias. Cada um quer impor a sua ideia, né? E aí fica difícil, né? Mas, por outro lado, nós vemos também muita gente, muitos estudiosos, como eu disse, muitos psicólogos, muitos educadores, analisando com profundidade essa questão e vendo que tem que ter o alcance do meio-termo. Mas sempre centrado no fato daquilo que seja realmente melhor para o educando. Nós estamos aí no Brasil que nunca tivemos com a questão dos assassinatos dentro das escolas. Nós íamos isso nos Estados Unidos. Agora nós estamos nos deparando no Brasil. E aí diz, ah, não, as escolas têm que tomar... Agora o próprio governo é criar equipes, não é? Com a presença de psicólogos, de sociólogos, de educadores, etc. e tal, para analisar tudo isso. Mas é preciso que essa coisa seja feita no dia a dia. A própria escola tome a si isso. Exatamente. E a parceria com os pais. Porque, quer queiramos ou não, a internet é maravilhosa, mas ela é um campo aberto a todas essas coisas que estão acontecendo. Exatamente. Não é? É. Então, é um período difícil, mas cabe à paz, à família e aos órgãos educacionais olhar isso sem tomar, vamos dizer assim, sem observar a coisa do ponto de vista ideológico. Exatamente. Que é isso que complica. Não é? Porque isso é o que complica. Mas do ponto... Fazer a análise realmente do que é a criança, do que é que é necessário para que uma criança cresça feliz, mas cresça para se tornar um adulto que conviva bem em sociedade. Exatamente. É complexo. É complexo, mas assim, eu ainda vejo uma luz no fundo do túnel, né? Com certeza, nós não podemos perder esperança. Não podemos perder esperança. Exatamente. E quando a senhora falou aí que tem estudiosos, tem pessoas que têm a capacidade de ainda mudar esse cenário, eu fico mais esperançoso ainda. Tem, tem muita gente boa estudando e analisando, né? Felizmente, graças a Deus. Felizmente, graças a Deus. É isso aí. Bom, professora, mas a gente também torce para a melhoria na qualidade de ensino, né? O ensino público, que a senhora falou aí há pouco, né? É da década de 80, eu estudei na década de 80 ensino público e já era um ensino bom. Inclusive, era o inverso. Quando a gente ouvia falar que uma pessoa saiu do colégio particular e vinha para o público, né? Ela não vinha com a mesma carga que ela é hoje, né? Hoje você está acima, né? Exato. Você sai de uma escola particular, você está no nível, a prateleira acima de quem está na escola pública. Mas antigamente era o inverso. Era o inverso. Porque se falava assim, não, você está pagando para aprender. Aqui a gente está tendo, né? Um ensino de qualidade. Se a gente for fazer um estudo, né? Retroagir num estudo, vamos dizer, sobre a situação de Itabuna, vamos dizer, os médicos formados em 70 ou 80. 80. 90. Todos eles fizeram seu primário aqui em escola pública. É verdade. Muitos foram para Salvador e estudavam no Colégio Central. No Colégio Central da Bahia. No Colégio Severino Vieira. É, Severino Vieira. Escolas públicas. E de qualidade. De qualidade. Eu tinha o sonho de estudar no Severino Vieira. É, é. Eu, quando me casei, morei três anos e meio. Eu me casei, né? Formei aqui, me casei, mas eu fui morar em Salvador. Então, eu fui professora no Severino Vieira. Naquele tempo que o curso científico tinha o grupo que ia para Medicina e o grupo que ia para Ciências Humanas. Humanas, né? Direito, Letras, etc. E era curso pesado. Era curso pesado. Não havia o cursinho. Não, nem necessitava. É, não havia o cursinho. Não havia necessidade. Porque o estudante, ele saia dali preparadíssimo, né? É, exatamente. E passava nas melhores universidades, né? É. Tinha aquele levantamento que fazia, ó, passou na Ufiba, passou não sei aonde. E hoje não. Hoje a gente vê o inverso disso, né? A escola pública cada dia pior. Nós tivemos agora, né, a iniciativa do ex-governador Rui Costa de fazer escolas em tempo integral na Bahia, né? É. Aqui, por exemplo, inaugurou, Ilhéus inaugurou. Excelente. Tem cursos profissionalizantes à tarde. Eu achei isso fenomenal. Agora, precisa ter uma continuidade disso e um trabalho mais assertivo com os professores. Não adianta você ter o espaço físico, né? Só. Tem que ter a capacitação do professor, né? A capacitação e a remuneração, né? É. Porque quando você olha numa lista de profissionais de ensino superior, de nível superior, realmente a questão salarial do professor está lá embaixo. É. É a última. É a última, né? E sempre foi assim, né? É. Sempre foi, mas a situação era toda outra. É. Eu me lembro que, por exemplo, a gente não tem jeito de não voltar ao passado, né? É chato isso, mas... Mas toda história tem uma construção, né? Quando... Eu me lembro bem que quando eu fiz o... Eu sou filha de Itaju, do Colônia. Eu vivi lá até os 10 anos de idade. Meu pai veio pra cá, mudou exatamente pra eu fazer o exame de admissão e ir pro ginásio, né? Na sua paternal. Então, eu me lembro que em Itaju tinha uma escola pública, né? Uma única, né? Uma professora com todas as séries. Ela ensinava todas as séries, né? E me lembro que tinha uma outra escola, que eu não sei, aí eu não sou capaz de me lembrar se era paga pelo município, mas a professora que vinha, ela recepcionada por uma família da cidade e ela ficava residindo com essa família. Então, porque a professora era alguém de destaque naquela época, então a família tinha, se sentia honrada em poder receber a professora e hospedar a professora. Então, mesmo que o salário, claro que não devia ser nada especial, mas pelo menos a professora tinha um bom lugar pra viver, tinha, né? A manutenção, tinha tudo. E um respeito diferenciado. E um respeito da comunidade, né? Mas é aquela história, o mundo mudou. Mudou. O mundo mudou. E agora o professor realmente precisa, precisa haver uma revisão da condição salarial do professor. É assim, eu também concordo com a senhora, que o mundo mudou, o mundo caminha, né? A gente não pode ficar parado pra trás. Mas o que acontece? Mudou pra pior. Porque hoje a gente tem toda uma tecnologia a nosso favor. E você já imaginou se nós tivéssemos professores bem remunerados, bem preparados, valorizados. Com certeza. O mundo era outro. O mundo seria muito melhor pra todo mundo. E quando nós olhamos, por exemplo, a condição salarial do Brasil em relação a, por exemplo, países da Europa, a discrepância é imensa. É enorme. É um abismo. É um abismo. É um abismo. Então, isso realmente, isso, além de as pessoas terem a necessidade do salário, isso também corrói a autoestima da pessoa. Você trabalhar em algo que você não recebe, né? O suficiente, né? O suficiente, pelo menos. Você não tem a compensação salarial necessária, você não tem o respeito necessário, né? Da sociedade. Não tem. Aí você vê um professor trabalha três, quatro anos juntando um dinheirinho ali pra comprar um carro, aí consegue financiar um carro, vai pagando. Primeiro aborrecimento que tem com o aluno, o aluno vai lá e aí destrói o carro do professor, né? Risca o carro, faz outras barbaridades. Isso pra não falar quando ele não agride o professor diretamente, né? Então, é um negócio difícil. Infelizmente, nós vimos essas coisas, né? Exatamente. Mas vamos trabalhar pra vocês aí, com a TV na mão, fazendo esse trabalho tão bonito. A gente precisa também de pessoas, né? Como a senhora, que já vivenciou outras fases, né? Porque, assim, a senhora falou aí, ah, vamos falar do passado. Mas nada se constrói sem a base. Não. Não. E a base de tudo é o passado. Exatamente. É uma história que vem se construindo, né? Exatamente. Então, eu acredito que pra gente mudar o presente, a gente depende do passado. Exato. Né? Das boas práticas que foram feitas no passado, a análise do que deu certo e do que deu errado pra gente melhorar, né? Eu converso muito isso com meus netos. Eu já tenho, inclusive, neto formado, né? Outros na universidade. Mas, e graças a Deus estão até hoje muito bem, bem arrumados e tal. Mas eu digo sempre a eles assim. Porque essa juventude é encantada e não podia deixar de ser com a tecnologia. Com tudo que eles têm. E eles têm um domínio incrível. Já nascem mexendo. Eles já nascem, né? Eles já nascem. Mas eu sempre que converso um pouquinho, eu digo, olha, tudo muito bem. Agora, nunca se esqueçam de que nós não chegamos aqui. Isso que vocês estão vivendo aqui caiu do céu. Não, não. Isso tem toda uma longa história. De sofrimento, de dificuldade, de gente que se sacrificou pra chegar onde está. Pra ter trazido tudo. Sem história, você não será uma pessoa realmente que vai contribuir tanto para o seu momento. Exatamente. Se você não souber analisar a história. Sem história, sem passado, você praticamente não existe. É, exatamente. Eu, inclusive, só pra finalizar, né? Quando surgiu logo essa questão, meus filhos estavam pequenininhos. Quando surgiu essa questão do celular, né? Do tablet. Eu fiz questão que eles assistissem a biografia do cara que revolucionou isso. Não o que inventou, né? Sim. O que inventou, eles viram depois na faculdade. Mas eles já viram logo de início, como foi a trajetória, por exemplo, de Steve Jobs. Pra chegar até o primeiro telefone, né? Ou o primeiro computador. Então, tem que saber a história. Exatamente. Eu digo aqui em Itabuna, nós vivemos numa região que aqui não se guarda história. Não. Não se resgata história. Ninguém vive a história daqui. Exatamente. É. Eu abordei até essa semana aqui que a praça onde está lá, o marco zero de Itabuna, está abandonada. Ninguém fala da história de Itabuna. É. O Museu da Casa Verde, a prefeitura poderia já ter tornado aquilo ali uma casa pública, né? Pra visitação dos estudantes. Tudo está lá fechado. Exatamente. É uma coisa que o senhor tocou e que eu sinto tanto. Porque quando, na gestão da professora Renê como reitora, que eu fui vice-reitora com ela, nós conseguimos reabrir o Museu da Casa Verde. Pois, foi mantendo durante um tempo, né? Mantenvemos durante um tempo, mas depois a prefeitura teria que dar somente um funcionário. É. Um funcionário. É. E nós faríamos toda a manutenção. É. E depois, eu acho que, não sei se houve um acordo diferente, não é? E o museu foi fechado. Foi fechado. A mesma coisa com o Museu do Descobrimento, lá em Porto Seguro também, não é? Felizmente, agora eu estou vendo aí um trabalho, não é? Tem uma senhora de Ilhéus, foi até minha aluna também, e ela hoje está fazendo um trabalho muito interessante com essa questão dos museus. É, né? Né? A Narleide. A Narleide. É. Ela está fazendo um trabalho, né? Tem até uma listagem que ela passou com todos os museus que existem nas cidades baianas. Eu vou falar, ela sempre se comunica comigo. Ah, bacana. Eu agradeço. É. Então, é isso que nós estamos dizendo, né? Essa juventude precisa do conhecimento da história. Da história. A juventude e a população. Então, só aproveitando esse restinho. Por exemplo, eu sou aluna da Arfei. A Arfei tem uma história belíssima. Eu conheço só um trecho da história com a irmã da Alvani, né? É um pedaço da história. Foi um momento importante. Depois que Dona Amélia doou, não é? O momento de irmã da Alvani foi importante. Mas a própria Dona Amélia, quer dizer, a pessoa construiu uma escola com todo de inovação que havia na época. Até teatro tem lá, né? Teatro, igreja, né? Área maravilhosa de lazer e tudo. E doa. E que eu saiba, não tem um busto nessa cidade em homenagem à Dona Amélia. Só tem o nome da avenida. Eu até estive lá. É o nome da avenida. Nós gravamos um documentário do Museu Amélia Amado, com a professora Janete. Isso, Janete Macedo. Que está lá no museu. E eu acho que é isso. Itabuna não tem história. Itabuna faz questão de não lembrar a sua história, de não valorizar a sua história. Isso é de uma... Eu não tenho nenhum adjetivo para falar, viu? Porque eu acho isso de uma grosseria, de uma estupidez, né? Por parte dos governantes e dos nossos políticos, né? Porque se a senhora chegar hoje, até para um vereador desse aí, perguntar quem foi a Amélia Amado é capaz que a senhora tem uma resposta negativa. A senhora não vai saber. A prefeitura de Itabuna iniciou um trabalho intitulado Estrelas, né? Em que ela tem premiado... Eu tive a honra de... Fui no primeiro momento, né? É com a SIC, né? É, a FIC. FIC. Fundação Cultural de Cultura e Cidadania, né? É, ela iniciou. Me parece que teve continuidade agora, uma segunda etapa. É. Eu achei assim... Uma premiação. Muito, muito interessante. Mas ainda assim, é algo mais político do que... Exatamente. Veríndico, né? Porque... Exatamente. Quer dizer, não para quem é homenageado, mas para quem faz o evento, né? Exatamente. Com certeza. Aqui foi lançado, por exemplo, a comenda... Me faltou o nome agora. É a Otaciana Pinto. Sim. Eu vi. Eu... A parteira famosa, né? Maravilhosa. E quem organizou e quem organiza o evento anualmente, às vezes não sabe nem o que é uma comenda. Aí faz um quadro para dar a pessoa ou faz um diploma, sei lá. Mas tinha que ser uma comenda, né? Se o nome é comenda, né? É, é. Então, assim, mas pelo menos alguém está fazendo alguma coisa, né? É. Então, vamos ver o copo do outro lado, né? Maravilhosa, eu quero parabenizar a professora Margarida, quero parabenizar também a Academia de Letras, é, por promover esse concurso literário, é muito importante. Tem aqui os comentários, né, no chat, né? A Raquel Rocha, a grande Margarida Fael, a Academia de Letras de Itabuna, ali, está assistindo. A Baísa Nora, a expectativa é muito grande, Margarida. Está dizendo que a Margarida é sensata, né? A Raquel Rocha escreveu, entrevista maravilhosa. Aí tem aqui, Ciro de Matos, parabéns, com Freira Margarida, avante. A Heloísa Prazeres, bom dia, Margarida, em sintonia. Está vendo? Obrigado pela audiência aí de vocês. Muito obrigada a todos, dessas queridas pessoas aí, desalitando. Nossa Heloísa Prazeres, que é da Academia Baiana de Letras e da nossa também, né? E escritora maravilhosa. Obrigada, obrigada a Ciro, a Raquel, a querida Baísa. E faltou você aqui, Raquel. Pode deixar suas considerações finais, já agradeceu, né? Exatamente, só reiteiro os agradecimentos por essa oportunidade, por essa conversa tão agradável, tão informal, que eu me senti à vontade, muita vontade. Nem parece que eu estou na TV. Essa é a intenção mesmo aqui da gente, é deixar vocês à vontade. É verdade. Muito obrigada. A casa é sua, volte sempre, viu? Muito obrigada.